Muito boa noite, torcedor ligado no Jato Aba News. Falamos ao vivo, direto do Ginásio de Esportes, Túlio Loureiro, Copa Comércio de Futsal. Na quadra, Madeireira, Dois Irmãos e Calisto Conveniência. Time da Madeireira definido. Paulo Sérgio no gol, Nando, Capitão, Wellington, Ailton e Marcelo. Calisto Conveniência, Cleidson, Vitor, Gustavo, Marquinhos e Diego. Arbitragem do Serginho e do Alexandre. A bola já está rolando aqui no Ginásio de Esportes, Túlio Loureiro. Quem vence, assegura uma vaga entre os quatro semifinalistas da Copa Comércio na sua 12ª edição. Uma realização da Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de Bela Vista. Nando, Capitão, trabalha aqui com o Marcelo. Chega a marcação do Gustavo, toca na bola. Primeiro lateral para a movimentação, a cobrança aqui pela ala direita de Marcelo. Deixou para o Nando, o Serginho deu a reversão para o time do Calisto Conveniência. Todo de preto com detalhes amarelo, enquanto que o time da Madeireira joga de branco com vermelho. O torcedor ligado no Jatoma News vai ter todas as informações e as emoções desse jogão de futsal. Olha o Diego, experiente. Já viu a passagem do Vitor lá pela direita. Ele prendeu, volta de novo para o Diego. 0x0, começo de partida. Esse é o Gustavo, ele trabalha ali de fixo inicialmente. É bem rápido esse garoto. Trabalhou com o Vitor, recebe aqui o Marquinhos. Já sai do Ailton, ganhou. Olha só o chute. Boa chegada do Marquinhos, camisa número 10, o capitão do Calisto. Conveniência aqui pelo lado esquerdo do ataque. Madeireira sai jogando com o capitão Nando ali atrás. Próximo dele o Marcelo, fecha pelo meio o Diego. O Vitor chegou. E o Marquinhos fica marcando aqui pela ala esquerda da sua defensiva. Olha o Nando, trabalha com o Marcelo Wellington. É o pivô, trabalhou, o Nando vai marcar. Gol! O Nando! Abre o placar aqui no ginásio. Túlio Loureiro para a batereira. Boa jogada, Ailton. Aquela pisadinha, não. Papel de pivô, realmente. O Nando chegou bicando contra a meta do goleiro Cleidson. 1 a 0, torcedor ligado. O Alex está aqui, vai cumprimentar o telespectador do Jatomar News. Falar quem é que está com a gente, quem são os nossos apoiadores nessa transmissão. Boa noite, Alex. Boa noite, Armando. Boa noite. A Fátima Gimenez e a Miriam Edgar acompanhando já a nossa transmissão. Queremos agradecer o apoio da Topnet e da Internet do Vistrave Gutierrez, secretário de obras de Bela Vista e também o prefeito municipal Reinaldo Pitty e Armando Loureiro. A Copa Comércio está na sua 12ª edição. O atual campeão é o supermercado São Miguel, que ganhou no ano passado a Copa aqui mesmo no ginásio de esportes. Túlio Loureiro. O melhor atual campeão é a Mineração Bela Vista, né, Alex? O anterior, exatamente. O atual campeão é a Mineração Bela Vista, que venceu a Mineração no oito ano passado. Olha o Marquinhos. Trabalha com o experiente Diego, por mim ou para ninguém. Já ganha o Nando. Recebe Marcelo aqui pela direita, pode chutar. Na sobra, Gustavo sai jogando aqui pela ala. Vai pelo meio, chute forte. À esquerda da meta do goleiro Paulo Sérgio. A descida boa do jogador Gustavo pelo meio da quadra. Nando sai jogando com tranquilidade o autor do primeiro gol da partida aqui no turno Loureiro, 1 a 0. Ele volta com o Ailton Nando, recebe de novo, tem o Marcelo. A chegada do Gustavo. O Diego marca pelo meio, ó, de novo o Wellington. Agora chegou a marcação em cima. O Vitor fica com ela. Sai jogando errado aqui pela ala lateral. Daqui a pouco tem a segunda partida dessa rodada. Décimo XMAC B contra o décimo XMAC A. Vai ser um grande jogo também, porque duas equipes dispõem no seu elenco de grandes jogadores do futsal. Bola com o Ailton. Já sai do Vitor. Tentativa de jogada pelo meio, fica com o Marquinhos. Saiu errado, hein? O Wellington interceptou. Marcelo Wellington de novo. Sobrou para o Ailton. Gol! Aí o Ailton, camisa número 10, na sobra. Mandou um chutaço para cima da meta do Cleidson. E defensável, 2 a 0 no placar, torcedor. Olha o Gustavo. Domina para o time do Calixto. Conveniência. Está jogando com o experiente. Diego errou de novo, hein? O Nando ganhou, atropelou o Diego. O Nando foi para o chão. É falta. Alex, o que é que está conosco nessa transmissão esportiva, Alex? Comercial Estrelha Del Norte, em Bela Vista, Norte Paraguai. Está aí apoiando a nossa transmissão. Mineração Oroité. Também a Topnet, a internet do Gustrave. 998, 80, 10, 8, 2. Farmácia Drogalina, isolando sempre pela sua saúde. E supermercado São Miguel. O Nando ficou sentido ali pelo meio a entrada do Diego. Mas já está tudo bem com o jogador. O capitão do time da Madeireira que vai batendo. Calixto, conveniência até aqui pelo placar de 2 a 0. A falta ali pelo meio. Sem muita pressa o time da Madeireira fazendo a cobrança. O Cleidson monta a barreira com dois homens. Está ali o Marquinhos e o Diego, que são os maiores. Fica na marcação o Vitor lá pela direita. E o Gustavo um pouco aqui colado na meta do Cleidson. Na bola, o capitão Nando para o time da Madeireira. Vai autorizar a arbitragem do professor Sazinho. Autorizou. Nando correu. Rolou para aí. E o Tom. Pegou muito bem na bola, hein? Levando mais uma vez perigo para a meta do goleiro Cleidson. Torcedor ligado no Jato Manilson. Acompanhou todas as partidas dessa Copa. Olha o Gustavo. Vitor desce aqui lá de esquerda. É bom de ir embora esse garoto. Sobrou para o Gustavo. Tem o Diego. Pode marcar. Se atira na bola Nando. Diego tetou o controle. Não conseguiu. A bola acabou saindo. Reposição para Paulo Sérgio. Goleiro da Madeireira. Seu jogando com o Ailton. Lá pela área de esquerda. Avançou um pouco mais. A marcação subiu ali com o Gustavo. Marcelo acabou não conseguindo o controle. A bola saiu em lateral. Não, apenas falta. Exatamente foi falta aqui. Pela área de esquerda. Contou a arbitragem do Serginho na bola. Marquinhos vai chutar direto longe da meta do goleiro Paulo Sérgio Alex. Isabete Tertuliano, companheira da transmissão. Renato. Renato. Tatiana Gavilã. Madeireira. Ricardo Ramon. Aí. Deus abençoe. A noite. Estamos na transmissão, Florent. Que bacana o pessoal ligado no Jato Almaníus. Acompanhado ao vivo. Direto do ginásio do esporte. Estudo Loreno. Mais uma rodada. Mata-mata. Aqui nas oitavas de finais da Copa Comércio. Quartas de finais. Exatamente. Está aí a briga ali com o Gustavo Ailton. Acabou caindo o Gustavo. A arbitragem deu falta. O técnico aqui da Madeireira. O Breno Rizaldi reclamou. Não gostou da marcação. Bola com Marquinhos. E a segunda falta que a Madeireira comete. O time do Calista ainda não cometeu falta. Marquinhos a falta. E ainda a bola no seu campo de defesa. Ele vai chutar. O chute é forte. Mas passa à esquerda da meta do goleiro Paulo Sérgio. O torcedor está ligado no Jato Almaníus. Daqui a pouco vai ter ao vivo o décimo AXEMEC. A contra o décimo AXEMEC B. São dois elencos também muito fortes. Jogadores habilidosos. Fortes fisicamente vai ser um jogão. E você pode ficar ligado aqui no Jato Almaníus para conferir ao lado. Abriu ali o braço. O Diego encostou. A bola ficou com a Ilterro. A saída pelo meio. O Vitor já perdeu. Briga o Wellington. Briga o Marquinhos por ela. Ficou com ela. O chute contra a meta do Paulo Sérgio. A bola toca no goleiro. Já fez a cobrança. Diego. O Gustavo pegou mal na bola. Reposição para Paulo Sérgio. Sai jogando com o capitão Nando. Lá pela ala esquerda da sua defesa. 2 a 0 no plaquer. Primeiro tempo de partida. Ailton. Ele trabalha lá pelo lado esquerdo. A bola toca no Gustavo. Pertence ao time da Madeirena que já vence o jogo. A movimentação aqui no banco do time da Madeirena pode fazer a primeira movimentação. O Calisto conveniência. Está no jogo como começou também. Movimentou ainda o técnico Márcio da Silva. E o Diego caiu. Lá pela direita. O Alexandre apontou a falta. Vamos ver o que vai acontecer por lá. Agora sim entrou o Camisa 8. No time da Madeirena a primeira movimentação do jogo. É o Felipe. O Felipe portanto já está em quadra. É a primeira mexida do Breno Rizaldi. O técnico da Madeirena. Falta lá pela direita. Na bola está Diego Escobar. Aqui no lado esquerdo o Marquinhos. Mais centralizado na próxima meta o Vitor. Gustavo está bem aqui no canto. Olha o Diego. Rolou. O Marquinhos vai bater. Pegou mal na bola o Camisa número 10. Jogou longe da meta do goleiro Paulo Sérgio. Paulo já aciona ali o cartão. Nando. Ele encontra aqui o Marcelo. Boa jogada aí o Marcelo. Chegou batendo na bola o Camisa 11. A esquerda da meta do goleiro Clayson. Levando o perigo. Quase o terceiro do jogo. Olha o Marquinhos. Pelo meio o Diego Escobar recebe. Domina de volta. Ali para Gustavo. Próximo dele. Vitor dominou. Ele prefere começar com o goleiro Clayson. E não podia retroceder. A arbitragem pegou. Marcou a falta. A bola pertence ao time da Madeireira. Dois irmãos com o Ailton. Para fazer a batida. Mas tem que secar a quadra também. Por mais que o dia esteja frio aqui. Em Belo Avivio jogadores acabam suando bastante. E tem que estar sempre passando aquele pano para deixar tudo bem. A falta ali bem próximo à meta do Clayson. O Serginho contando os passos. São cinco passos. Que a barreira tem que ficar. A gente vai acompanhar de perto aqui na tela do Jatobar News. Mais uma bola para Nando. Ele pega muito forte. E pode ser o terceiro gol da Madeireira nessa partida. O torcedor ligado no Jatobar News. Vamos aqui no Girelles de Esportes. Túlio Loureiro esperando mais um bom momento desse jogo. Três homens. Olha só. Nando deixou para Ailton. Bateu. Clayson. Corajoso. Foi lá embaixo no pé do Ailton. Ficou com a bola. E já sai jogando para o Vitor aqui pela ala esquerda. Tem o Marquinhos. Ele chamou a jogada. Voltou. Recomeça ali com o experiente Diego Vitor Domina. É bom de bola esse garoto. Time da conveniência Calixto. Sai jogando ali de trás com o Diego. Aqui tem Marquinhos. Se movimenta. Vitor. Vem Marcelo. Acabou tocando na bola no mitragem. Pegou a falta aqui. Pelo lado esquerdo. Em cima do Vitor. Vamos acompanhar essa batida. O Marquinhos já se posiciona ali pelo meio. Diego fica mais próximo ali da meta do Paulo Sérgio. O Gustavo conversa com o Vitor. Talvez seja uma jogada ensaiada para esse momento. Para tentar diminuir o plaqueteiro. 2 a 0. Vai perdendo o Calixto. Conveniência. Vamos acompanhar de perto. Torcedor está bem ali próximo da bola. Mas dá para a gente ver daqui. Da cabine. O Vitor e o Gustavo posicionando para a batida. Sérgio vai autorizar. Agora sim. Autorizou. Vai para a bola. Vitor. O chute. Tocou no Ailton. O som para o chão é falta. Alex, é com você. Armando Loureiro. Antônio Aranda. Está acompanhando a nossa transmissão. Dalva Escobar. Bora com a Lívia Escoveniense. Anderson Alves. Maria Leuza Romero. E Laura. Laura Viana. Boa noite, amigos. E também o Lucas Romero. Lá na Nova Marte. Desceu o Ailton. Lá pelo lado esquerdo. Ganhou a bola do Diego. Mais uma falta. Terceira falta. Que comete o time do Calixto. Quatro faltas. Já cometeu o time da Madeireira. Lembrando que a partida quinta, na sexta falta, é tiro livre direto. Fica bem complicado para o goleiro quando isso acontece. Agora pediu tempo o técnico Márcio da Silva do Calixto Conveniência. Vai conversar ali com a rapaziada. Porque dois a zero no início da partida. Fica bem complicado para correr atrás do resultado. Enquanto isso, o técnico Brano Rizalde bate um papo ali com os atletas da Madeireira, Alex. Para o Andorreiro, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Top Net, a Internet do Distrave. Também a formal Cedro Galines, zelando sempre pela sua saúde, na Barão do Adário, em Bela Vista. Supermercado São Miguel, um completo açougue. Aonde você, não me dando onde casa, ao fazer essas compras, com certeza você irá economizar. Supermercado São Miguel. Comercial Estrela do Norte da família da Réa Gonzalez. Em direção, Oroité. Francisco Gutierrez, secretário de obras de Bela Vista, apoiando a nossa transmissão. Prefeito Reinaldo Pinti. Top Net, a Internet do Distrave. 9, 9, 8, 80, 10, 8, 2. Lauro, Viviane, será que o Renner tem chances em algum time aí? Está se referindo ao Renner, jogador de Guia Lopes Aragona, que jogou aqui a Copa Sudoeste. É um bom jogador, com certeza encaixaria em qualquer dessas equipes. Até porque é um jogador jovem. E nos dois times, o mais experiente é o Diego Escobar, no Calixto e o Nando. Os demais são garotos ainda, né? Estão em quadra. E na bola está o capitão Nando. Aberto aqui na direita, Ailton. Autorizou a arbitragem, rolou, Ailton em cima do Gustavo. Ele já desce, controla a bola pelo meio, perdeu, o Marcelo veio, recuperou. Nando foi para o chão. Na chegada do Diego. É a quarta falta que comete o time da Calixto Conveniência. Na bola o capitão Nando, aqui pela ala direita. Ailton é a opção. A bola chega lá no camisa número 10. Vai trabalhar, Vitor. Chegou em cima, marcando forte o time da Calixto Conveniência, que perde por 2 a 0. O Gustavo é rápido, fica com a bola, volta para o garotinho Vitor. Encontrou Marquinhos. Pede a movimentação do Vitor. O Gustavo deu nas costas, um pouco atrás não deu. O garoto volta e faz o controle da bola. O Ailton faz a jogada ali na frente para o Nando. O Vitor ficou com ela. Sai em lateral de Gaia, Alex. Armando Adalva Escobar falou que o Bernardo, pai do Diego, está acompanhando o jogo pela nossa página. Está certo. Bernardo que foi um dos maiores centroavantes do futebol de Mato Grosso do Sul. Conhecido no mundo da bola como Tato. Olha o Ailton, tabelou, pode marcar. Gol! Ailton, camisa número 10. Na tabela com o Marcelo. Recebeu e mandou para o fundo da rede do goleiro Cleidson. E no lançamento ali o Paulo Sérgio chegou socando a cabeça do garotinho Vitor. A gente sentiu o pivô ali do time da Calixto Conveniência. 3 a 0 no placar, torcedor. Bola com o Diego. Rolou o Marquinhos. Toca no Ailton e ganha a linha de fundo. De novo na bola, Diego. Ele fez a jogada agora por cima. Meteu a cabeça Marcelo na sobra. Vitor. O que é isso? O Paulo Sérgio tirou o rosto. Se não, pegava, né, Alex? Meio Matrix, Armando. É verdade. Foi muito rápido o goleiro, hein? Na bola está Vitor. A opção é o Marquinhos. Já tem o Gustavo aberto lá pela direita. Ele domina. Puxa de novo para Vitor. A marcação no meio ali está. O camisa 8. O Felipe e o Marcelo na descida. Nano recupera. A bola fica com o Clemson. Gustavo vem buscar. Sai jogando com o Marquinhos lá pela direita. Diego, experiente jogador. Pisa na bola. Marquinhos tem a opção do chute. Mas saiu muito longe da meta do Paulo Sérgio. Com tranquilidade, ele já começa o jogo para o time da Madeireira com o Nando. Aí o trotador de dois gols já na partida. Ele trabalha até a passagem aqui do camisa. Número 7 da Madeireira. Segunda movimentação do time. Entrou o camisa 7. Nós vamos confirmar já já quem é. É o Adalberto. Exatamente. O Adalberto já está na quadra. Olha o Vitor. Jogando com o Marcelo. Ou melhor, com o Gustavo. Gustavo em cima do Adalberto. Ganhou ali o Felipe. Adalberto passava. O Gustavo foi esperto. Fica com ela. Saiu jogando errado agora. Tentava o corte ali. O camisa número 7. O Adalberto. A bola acabou saindo. Reposição para o time da Calixto. Conveniência. Acionou Marquinhos pela direita. Vitor domina. Chega a marcação. Do garotinho Ailton. A bola sai. Em linha lateral. Lateral é. Lá pela direita para a conveniência. Calixto com Vitor. Fazer a cobrança. Arbitragem do Alexandre. Já autorizou. Próximo dele Marquinhos. Domina. Pode bicar. A bola toca no Nando. Sobra no meio. Desce Felipe. Chegou no Adalberto. Na hora do chute. O Adalberto não conseguiu tocar na bola pesada. A reposição é para o goleiro Cleidson Alex. Vamos Loureiro. Itanil da Jala. Aqui é madeireira. Estamos juntos. Tatiana Gavilã. Schiller Soria. Está aí acompanhando. E Lauro Viviani. Está aí assistindo. É isso aí. O Itanil. É o nosso Italove. É um pivô aí da seleção. De Bela Vista. Copa Sud-Oeste. Está ligado aí na tela do Jatobar News. Nando com a bola. Trabalha. Tem o lançamento. Tocou na cabeça do Vitor. Ele buscava a jogada aqui na descida do corredor do Ailton. A bola pertence ao time da Madeireira pela direita com o garotinho Felipe. Chegou o Nando. Chuta em cima do Vitor. A bola sai a novo lateral para a Madeireira aqui pelo lado direito do seu ataque. Na bola. O jogador Nando vai para o chute. Tocou no Gustavo. Fica com o Vitor. Desce pelo meio. Perdeu. Ailton já está com a redonda. Ele prefere recomeçar de novo com o Nando no meio da quadra. Próximo dele está o garotinho Felipe. Quando Alberto perdeu. Marquinhos ganhou. Nando encostou. A bola sobrou. Marquinhos na rede. Pelo lado de fora. Uma boa oportunidade do Marquinhos. Chute saiu fraco. Sem perigo nenhum para a meta do Paulo Sérgio. O goleiro ali da Madeireira já aciona a Nando. A jogada por cima buscava. Ailton saiu. O lateral é para o time do Calixto. Conveniência fazer a batida lá pela direita. E já fez mudança. Vamos confirmar quem é essa mudança no time do Calixto. Conveniência. O técnico acaba de mexer de novo. A bola sobra lá pela direita. O chute. Camisa 71 do Calixto. Vamos confirmar quem é. É o Dernes. Exatamente. É o garotinho Dernes. Com a 71. Aqui no Ginásio de Esportes. 3 a 0. Para Madeireira. Duas vezes ailton. E uma vez Nando Marquinhos. Recebe Dernes. Ele volta de novo para Marquinhos. O time da Conveniência Calixto tem dificuldade em chegar à meta do Paulo Sérgio. Agora a bola chegou no Gustavo. Trabalhou com o Victor. Ele domina. Puxa. Volta. Ainda ele prende a bola. Chega Felipe. Tentou entre as pernas do jogador. Perdeu. Ailton no meio. É falta. Aqui na direita na descida do camisa número 8. Felipe, Alex. O Telenol está perguntando quantos que está o jogo, irmão. 3 a 0. 3 para Madeireira. Murilo Coen está acompanhando a transmissão. Milena Gavilã. Também o Arthur Argueiro e Rafael. E Milena Gavilã e Tarnil da Jala. Opa, isso aí. E o patrocinador passou aí, Alex. O secretário de obras, Gutierrez. Está por aí também assistindo o jogo. Ao vivo aqui no turlo. O goleiro falta aqui pela direita. Na bola, Nando. Dois homens na muralha humana do goleiro Cleidson. Está ali o Gustavo e o Victor. É uma falta perigosa porque o Nando não tem distância para ele. Chuta muito forte. Autorizou o Sertinho. Nando correu. Preferiu rolar a bola. Tocou Felipe na sobra da Alberto. Em cima do Marquinhos sai em linha lateral. O lateral pertence ao time da Madeireira. No momento que apita a arbitragem. Fim de primeiro tempo, Alex. Você me deixou louco. Eu estava em Dourados. Você falando que era Bela Vista e Guia Lopes. É uma Bela Vista e Bonita. É, Alex. Não, não. Não, fiquei louco. Foi o Jogão. Aí eu falei... Eu falei assim, mas que coisa... Está por aqui o... Não, não. Não, deixa quieto. Fabiana Gavilã. Jonas Brum. Pode virar, está bom. Will Cristaldo. Will Cristaldo, em Campo Grande. Saudades de Bela Vista. Ludy Baciel. Meu amigo Itanildo. A Milena Gavilã. Ela perguntou se o décimo já jogou. Daqui a pouquinho, Milena Gavilã. Deixa eu ver mais gente curtindo aí a nossa transição. Ludy Baciel. Murilo Coenho. Direto de Dourados para a torcida da Madeireira. O Maicon Montiel. Caracol MS. Ótima noite, pessoal de Caracol. Dourados. Campo Grande. Guia Lopes da Laguna. Família Gavilã sempre acompanhando. Agradecer a cada um de vocês, amigo Terenalta. Meus amigos da Canaã. Também a família Gavilã lá da Canaã sempre acompanhando. Vicente Arce. Carlico vai virar o jogo no segundo tempo. Está bom. É o torcedor aí. Do Carlico Veniência. Galera, quero agradecer aos secretários de obras. O Francisco Gutierrez apoiando a nossa transmissão. Estava por aqui. Passou pela cabine. Passou a cumprimentar aqui o nosso narrador, Armando Loureiro e toda a equipe do Jato Bar News. Queremos agradecer também a Topnet e a internet do Destrave. Em nome do Edson Chara e toda a equipe da Topnet. Também a equipe da Renove. A galera aí trabalhando muito e apoiando a nossa transmissão. Lembrando que a Topnet tem suporte técnico até as 21 horas. Isso mesmo. Até as 9 da noite. Se você tiver algum problema na sua fibra, é só você entrar em contato com o suporte técnico da Topnet. 998801082. Fale com o nosso ex-representante. Tem aí a melhor internet e fibra de bela vista, Topnet. Ó, meu amigo Edson Chara pede para informar que vem aí grandes novidades para você. É isso mesmo. É só você ficar ligado nas redes sociais da Topnet e também do Jato Bar News. Que vem novidades para você que já é cliente, para você que ainda não é cliente. Está indo na era da internet via rádio. Tem a melhor internet e fibra, hein? Fibra é Topnet. Queremos agradecer ao Celestino Chara e toda a sua equipe. Prefeito municipal Reinaldo Pitty. Prefeito aí que vem sempre apoiando o esporte pela avistência em diversas modalidades. Não só no futsal, mas também o vôlei. O vôlei, vôlei de praia e outros esportes que a equipe pela avistência vem se destacando, com certeza. Lino Vaz, transmissão muito boa. Parabéns aos envolvidos. Valeu, Lino. Obrigado pela sua participação. Também agradecer ao supermercado São Miguel. Farmácia Drogalines, zelando sempre pela sua saúde. Mineração Oroité, Comercial Estrelha Del Norte. Aí um bazar com uma infinidade de produtos, bolsas femininas, o tecido doméstico. Quer economizar, vai na Comercial Estrelha Del Norte. Fica aí próximo à Comissaria do Paraguai. Comercial Estrelha Del Norte da família da Ré Gonzalez. Abraçou meu amigo Leonardo e toda a equipe lá. A Maria Gabriela Estúdios de Beleza. Você, mulher da avistência, quer ficar ainda mais linda? Vá. A Maria Gabriela Estúdios de Beleza. Fica aí nos altos da Barão do Ladário. Próximo, em frente. A JF Peças e Eplementos. Lud Maciel, se Deus quiser, não vira não. Lino Vaz. A Lud Maciel falou. Armando, é com você. É isso aí, Alex. Estamos de volta. Segundo tempo aqui no ginásio de esporte. Estúdio Loureiro, torcedor ligado. São 20 minutos decisivos para Calisto Conveniência, que rola a bola com o Marquinhos. Sacionou o Dernes, Gustavo. O time perdeu no primeiro tempo pelo placar de 3 a 0. Ailton duas vezes e Nando. Vai vencendo o time da Madeireira, dois irmãos. Na bola, Vitura. Ele volta para Gustavo. O time da Calisto Conveniência ganhou três jogos e perdeu um durante o campeonato. Fez 14 gols e sofreu oito. Já a Madeireira tem uma vitória, uma derrota e dois empates. Fez dez gols e sofreu doze. E está vencendo agora pelo placar de 2 a 0. A falta pelo lado esquerdo, Marquinhos na bola. Gustavo pelo meio. Dernes pode ser opção. Vitor também. Correu Marquinhos. Rolou. Gustavo vai chutar por cima da meta do goleiro Paulo Sérgio. A chegada boa do time que busca o primeiro gol. Perde por 3 a 0. Nando gestionou. Ailton tentou o drible em cima do Gustavo. A bola acabou tocando no marcador. Saindo em lateral para a movimentação. Já a cobrança já foi feita por Ailton. Nando jogou lá em cima. O arquivo subiu de cabeça. Subiu também o Marcelo. Gustavo foi o último homem a tocar na bola. Ela sai em linha lateral. Momento que vai paralisar o jogo ali. O árbitro aliciciano. O Alex fala com o torcedor. O Douglas para cima. Desce o Mercê-Mechiá. Jonas Brum. Bora, Madeireira. 3 a 0. No plaquear vai vencendo o time da Madeireira. Na bola está Marcelo. Próximo de Nando. Jogou no centro. Felipe dominou. Girou. Vai bater. Protegiu Marquinhos. A bola foi pela linha de fundo. Clayson já faz a reposição ali para o Marquinhos. Aqui tem o Gustavo. Ele encontra de novo o Marquinhos lá na frente já. Trabalhou com o Vitor. Perdeu. Desceu o Felipe no centro. Domina ali o jogador Marcelo. Ele volta. Aqui o Nando. Na ala esquerda. E aberto na frente. O Felipe. Ele faz o lançamento. Domino. Não foi perfeito. Escapou. Clayson. Já movimenta com o Marquinhos lá pela ala esquerda. Perdeu para o Ailton. Foi buscar de novo o Marquinhos. Briga por ela. Fica com a bola. Ailton também protege. Gustavo. Isola. Coloca em linha lateral para a cobrança aqui pela ala esquerda. do jogador Ailton para o time da Madeleira. Dois irmãos que vencem o jogo pelo placar de 3 a 0. Ailton volta para Nando no seu campo de defesa. Próximo dele está o jogador que é o Felipe. Foi para o Drigo e perdeu. Ali o Dernes. Meteu ali para o garotinho Vitor. Acabou perdendo. Ailton já desce. Pode ser mais um. Vai marcar. Gol! Ailton. Camisa número 10. Roubou a bola lá no campo dele. Foi carregando. Chegou e meteu um petardo para cima da meta do goleiro Cleidson. Marcando o quarto gol do jogo. Está ficando cada vez mais fácil ao Marquinhos. Chute rasteiro para o Sérgio. Sobrou. O Gustavo perdeu. A bola fica com o Marcelo. Outra qualidade. Ele encosta para a Ailton. Garotinho autor de 3 gols do jogo, Alex. Que gol bonito, irmão. Samara Córdova. Está curtindo. Douglas. Desce mais sem mais que A8 em cima do B2. Estão em Canoas e o Grande do Sul. Falou o Jonas Chimenez. Está acompanhando, irmão. É isso aí, Jonas. Um abraço para todos os gaúchos. A bola com o Gustavo aqui pela direita. Ailton. Na marcação, o Sérgio em cima do lance apontou. Falta. E a segunda falta do time da Madeireira. É um time que comete mais falta. Calisto, conveniência por estar perdendo o jogo. Joga na bola. Não comete falta. E está ali. O Camisa 75. Diego Escobar para a cobrança. Tem o Marquinhos ali pelo meio. O Dernes também está na quadra. E o Gustavo. O placar é de 4 a 0. O torcedor ligado. Há uma discussão ali entre o técnico. O Breno. Rizalde com a arbitragem. Eles conversam. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o jogo está parado. Está perdendo a segurança para quem entre na quadra. Não sei se vai ter que tirar alguém. O jogo está paralisado, torcedor. O que está ligado com a gente, Alex? Chile e Sória. Aí continua a transmissão. Claudemir Sanchis, Celaje e Fábio Ferreira. Que dia vai ser a final? Quinta-feira semifinal e sábado a final, Alex. Quinta-feira semifinal e no sábado a final. Aqui no Ginásio de Esportes do Lourenço. Com entrada franca. Nessa realização da SEGEL. A Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Até aqui está tudo bem. Nada de anormal aconteceu. Apenas essa discussão ali do Breno com a arbitragem. Chamou ali o segurança. Não sei. Tem também o torcedor ali que está em cima. Pede a saída do torcedor. Parece que agora está tudo resolvido. Vamos ver se vai ser necessário a saída do torcedor aqui. Da arquibancada do Ginásio de Esportes. Túlio Loureiro. Está parado o jogo. Partida prejudicada com essa paralisação. O placar é de 4 a 0. Três vezes Ailton. Uma vez o capitão Nando. O time da Calixto Conveniência está com Cleidson no gol. Vitor. Gustavo Marquinhos. Marquinhos e Diego entrou o Dernes. A madeireira. Paulo Sérgio Nando. Wellington Ailton e o Marçal. E o torcedor teve que sair, Alex. Vão retirar o torcedor ali. Vê que estava tumultuando muito o jogo dele, irmão. Estava atrapalhando o andamento do jogo. Maria Carvalho. Manuzinha curtindo. Ivan Pérez. Direto de Nova Vorada do Sul. Assistindo o meu povo de Bela Vista. Rosana Escobar. Árbitro conversando muito. Vicente Arce. Cara, tumultuando. Mas já foi retirado, Vicente. Já foi retirado aqui do recinto. A falta pela direita está Diego Escobar. O da bola vai autorizar a arbitragem do professor Castinho. Correu o Diego. Tocou o Marcelo. Ele já vai fazer a batida. A cobrança rápida para o jogador. Mandou voltar. Um pouco mais de distância do marcador. A bola foi chutada em direção à meta do Paulo Sérgio. Pelo Marquinhos, mas sem perigo nenhum. Agora sim, de novo. O Nando protege e vibra. Acaba sendo atropelado ali pelo Marquinhos. Ele cai. E a bola pertence ao time da Madeireira. Dois irmãos que vencem o jogo pelo placar de 4 a 0. Se persistir esse resultado. Estará se juntando a supermercados e mineração Bela Vista. E daqui a pouquinho sai o outro concorrente ao título. Uma partida que será disputada entre décima, que será que é A, e décima, que será que B. Vai ser também um grande jogo. Você pode ficar ligado que a Jato Manilson vai levar todas essas informações para você, torcedor. A falta aqui pela aula esquerda na bola está Ailton. Camisa número 10 para a Madeireira. Ele encontrou o Nando, perna esquerda. Vem Gustavo por baixo. Consegue fazer o corte. A bola é tiro de canto aqui pelo lado esquerdo. Felipe na cobrança. Já cobrou. O Nando recebeu. Voltou para Felipe. Saiu da bola. Olha o passe do Ailton para o Marcelo. Gol! Marcelo! Camisa número 11. Uma bela jogada aqui. Uma triangulação perfeita. A bola chegou no Marcelo. Só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Marcando o quinto gol da noite aqui no Turo Loleiro. Na décima, segunda edição da Copa Comércio de Futsal. Agora a Madeireira tem a Ailton. Três vezes Marcelo e Nando. Cinco. Zero. Calisto conveniência ao Ailton. Marcelo, Ailton. Longe da meta do Clemson. Rafael Ferreira, vem acompanhar a nossa transmissão. Queremos agradecer ao Daniel Pereira. Também jogo fácil demais. Vamos, Madeireira. Vamos ser campeões. Está aí os torcedores da Madeireira. Acompanhando a nossa transmissão. Topnet, a internet do Distrave. Venha ser top você também. Nove. Nove, oito, oitenta. Dez, outro, dois. Farmácia Drogalines. Zelando sempre pela sua saúde. Supermercado São Miguel. Bradesco, Agência Bela Vista. Comercial Estrelha do Norte. Da família da Réa Gonzalez. Aí. E Maria Gabriela. Estúdios de beleza. A bola está parada. Vai cobrar o Ailton. Ele acionou. Nando volta de novo para o camisa número 10. Encontra Marcelo, autor do último gol da partida. Felipe Marquinhos. Chegou forte na marcação. Fica com ela. Gustavo faz o lançamento. Diego não conseguiu. O domínio chegou. Ailton metendo a bola para o mato. Que o jogo é de campeonato. Não quis brincadeira. Não jogou nas populares. Mas o torcedor ajudou ali. Armitragem. A bola voltou. Desce a Ailton. Tentou Marcelo. Teve mais uma mudança no time da Calixto. Conveniência, hein? Vamos confirmar quem é. É o camisa 90. Acabou saindo de novo. Mas vamos registrar aqui. Para a gente saber quem é o 90 do Calixto. Conveniência. É o 0-9, irmão. Hã? O 0-9 que ele saiu. Ah, 0-9? É. Achei que era 90. É o Antero. Então o Antero, ele saiu. Novamente. E entrou um outro jogador, né, Alex? O 11. O 11. E mexeu também o time da Madeireira. Entrou o 13. Camisa 13. Elvio já está no time da Madeireira com a camisa número 13. Olha o chute. Paulo Sérgio faz uma boa defesa. Jogou pela linha de fundo. Olha só a cobrança. Diego acertou a trave do Paulo Sérgio. Desce Marcelo. Perdeu Gustavo Emica. Acabou a defesa do goleiro Paulo Sérgio. Fazendo ótima participação na partida. Paulo Sérgio. Boa defesa. O Marquinhos de novo ele. Vai lá embaixo com a mão direita. Faz a defesa. Joga em linha de fundo. O torcedor gostou. Na bola está Diego. para fazer a cobrança. E o torcedor da Madeireira vibra, Alex. Aqui no turno do Nuno com a vitória. E até aqui 5 a 0. O Diego na bola. Jogou por cima. A bola ficou com o garotinho. Que é o Gustavo. Passa o pé sobre a bola. O melhor momento de fazer a jogada. Ailton estava ali para proteger. A bola acabou saindo. O Gustavo vai acionar a Diego. Chegou chutando de novo. Sobre o Nando. A bola sai em linha. A lateral é para Gustavo Mopetá. Diego é opção. De novo a batida. Estava ali o Nando para proteção. O capitão. Ele volta para Marquinhos. A proteção ali do Elvio. Mas a bola é do Diego ainda. Chute. Paulo Sérgio. Tocou na bola. Bateu na trave. De novo ele. Paulo Sérgio. Fazendo mais uma defesa. O Diego para o meio. A bola já fica ali para a proteção. Do Nando. Esse jogador que está aqui. Alex. Que número que ele tem? O 13. 41 né. 41 do Caliço também está em quadro. Vamos confirmar quem é. É o Fabrício. São feitas as mudanças. E a gente vai identificando os jogadores por torcedor. Ligado no Jato Marius. Vamos perder um lance da partida. Aqui no ginásio de esportes. Estúdio Loneiro. Nando na bola. Paulo Sérgio. Até que boa defesa. Ailton. Chega a marcação do Diego. Rapidamente acionou o Gustavo. Dominou. Pode ser por um momento. A bola toca no capitão. Vai para a linha de fundo. É cobrança para Gustavo. Ele encontrou. Olha só o chute do Diego. Tocou o Marcelo. No goleiro. Linha de fundo de novo. Gustavo. Diego. Mais uma. Estava lá. O camisa número 10. Ailton. Para fazer a proteção. Gustavo. Já faz a cobrança. Ailton fica com ela. O drible em cima do Diego. Já desce. Tem o Elvio próximo dele. Dominou. Fez o giro. Ainda ele. Chega a marcação do Marquinhos. Obalha a bola. Sai também do Ailton. Vai para a linha de fundo. Nando protege. Vai para o chão. É falta. Apontou a arbitragem do Alexandre Alex. Uma falta bem marcada, né, irmão? O Zé Zalbuquerque. É acompanhado a transmissão. Sérgio, o melhor goleiro de Bela Vista no salão. Osmar, Davi, goleiro. O Paulo Sérgio merece ser goleiro da seleção de Bela Vista, irmão. Pegando demais. E não é só esse jogo, não, Alex. Teve um outro jogo do time da Madeireira que ele apareceu muito bem. Fez boas defesas esse goleiro, o Paulo Sérgio. E quando você se destaca num time, você quer, claro, chegar na seleção. Isso vai depender da comissão técnica. Não tem que ficar de olho nesses jogadores que vêm se revelando para que eles possam ser aproveitados nas próximas competições. Com certeza, irmão. Monstro, o PC. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, à Topnet, à internet de destrave, ao Gutierrez, secretário de obras, prefeito municipal Reinaldo Pitty, também ao supermercado São Miguel, Bradesco, agência Bela Vista, farmácia Drogalini, zelando pela sua saúde, também a Maria Gabriela Estudos de Beleza e comercial Estrelha Del Norte. Placar 5 a 0. Ailton marcou três gols. Marcelo e Nando para o time da Madeireira. Calisto com a veniência. Ainda não marcou nenhum aqui no ginásio. Busca o seu primeiro gol na bola. Está Paulo Sérgio, goleiro da Madeireira. Faz o lançamento na frente para Wellington. O pivô já deixou, deu um toque na bola, fica com a Ailton. Faz a jogada, tentava lá pela direita. Marcelo toca no Gustavo e sai em linha. A lateral apontou a arbitragem do Alexandro. Na bola, Marcelo, no meio, Wellington. Ele dominou, perdeu, domina. A bola ficou dividida ali. Sobrou, bateu na marcação. Volta a bola com Marquinhos. Jogou em cima de Marcelo. O Wellington trabalhou. O Ailton, chute para a catata do goleiro Cleidson. Está jogando com o Gustavo pela direita. Acionou Marquinhos. Dominou, chegou o Wellington. Ainda ele, futechou para Gustavo. Conseguiu o controle da bola. E busca lá na ala esquerda o garotinho. Que é o Fabrício. A bola acabou saindo lá de cá. O lateral, tiro de canto. Com o Gustavo, o Fabrício em opção. Diego chegou batendo forte contra a meta do Paulo Sérgio. Mas sem levar nenhum perigo para o goleiro da Madeireira. Ele está jogando com o Nando. O capitão segura a bola. Faz o lançamento na frente. O Marquinhos é quem faz o controle já no seu campo de defesa. Tem aqui o Diego na frente. Fabrício, ele se movimenta, recebe. A bola acaba saindo. É lateral para o time da Madeireira com o Ailton. Ele busca Nando. Próximo dele, Paulo Sérgio. Jogando com o jogador. Que é o camisa número 7. O Adalberto. O chute em direção à meta do goleiro. O Cleidson sem perigo nenhum. O Cleidson vai repor. E o Gustavo é a opção na frente. Ele recebe. Chega o Josimar. Bate na bola. Deixou com o Marquinhos. Ele chuta. Toca no Guaridão. E vai em linha de fundo. Entrou o 7. No time da Calisto. Conveniência. É o Josimar. Olha o Diego. Chegou batendo. Gol. Diego. Camisa número 75. Um chute forte para cima da meta do Paulo Sérgio. A bola balançou a rede aqui, torcedor. É o primeiro gol da Conveniência Calisto. Olha o Ailton. Já sai pelo meio. Encontrou o Marquinhos pela frente. É falta. E sentiu ali o Ailton. Ficou sentindo a perda esquerda. O joelho. Esquerda. Camisa. Número 10. 5 a 1. No placar. Torcedor. O time da Madeirene está jogando no momento com o Paulo Sérgio Ailton. O Nando que está na bola porque é tiro livre direto. A partir da quinta falta é tiro livre direto. Falta em cima do Ailton. Tem a opção do chute contra a meta do Cleidson. E pode fazer mais um Nando. Vai autorizar a arbitragem do Alexandro. Autorizou. Cleidson no gol. Nando correu. Bateu. Deu. Fedeu Cleidson. É escanteio aqui pelo lado esquerdo. Na bola. O Wellington com a 99 nas costas. Pede a Ailton. Ele jogou direto contra a meta do Cleidson. Fica a saída de bola para Marquinhos aqui pela área esquerda. Na bola está Marquinhos. Próximo dele. Diego. Autor do gol. Josimar na área esquerda. E um pouco mais na frente. O jogador do time da Palísta. Inconvenência. Olha o Josimar. Chegou mal na bola. Longe da meta do Paulo Sérgio. Teve mais uma mexida no time da conveniência. Já confio para você. Torcedor ligado no Jantoma News. Paulo Sérgio. No meio. Dominou. Camisa número 7. Adalberto. Perdeu. Marquinhos. Diego. Experiente jogador. Protege com o corpo. Chegou. O Wellington. Toca na bola. É lateral para o time da conveniência. Ele já movimenta ali com o jogador. Camisa número 51, né Alex? Vamos confirmar. Marquinhos. A bola fica com o Ailton. O Wellington. No meio. Adalberto. Vai marcar. A bola defesa do Cleggson. Ele faz o lançamento buscando o Diego. Camisa número 21. Do Calixto Conveniência também já está no jogo. Vamos confirmar já já quem é o Camisa. É 21, Alex? 21. É difícil de ver essa numeração, né? 21. É o André Luiz. André Luiz. Está lá o André Luiz. E o 8 da Madeireira entrou. Ah, está o 8 também da Madeireira. Ele já está na quadra. Aqui no Girão de Esportes é o Felipe. Felipe acionado. Marquinhos vai. Felipe briga por ela. Sai o goleiro Cleggson. André Luiz, portanto, com a camisa número 21. Está no time do Calixto Conveniência. Marquinhos recebe. André lá na frente opção. Diego. Pela esquerda, longe da meta do goleiro Paulo Sérgio. O André Luiz não gostou. Ele queria receber essa bola ali. Próxima meta do Paulo Sérgio. O Diego acabou isolando. Olha o Ailton. A marcação do André Luiz pelo meio. Chega Josimar. Bate na bola. Por cima da meta do goleiro Paulo Sérgio. da Madeireira que vai vencendo o jogo pelo plaqué de 5 a 1 até agora. Alex, o que é que está ligado com a gente? O Antônio Aranda. Esse time da Madeireira vai ser campeão da Copa Comércio, irmão. Olha só. Está postando as fichas aí no time da Madeira. E é um forte concorrente mesmo. Tem bons jogadores. Bons jogadores que, inclusive, fazem parte da seleção de Bela Vista. Como esse Nando, ele faz o lançamento para o Wellington. A bola acabou escapando. O lateral é para o time do Calixto. Conveniência com o André Luiz. Josimar recebeu. Meteu na frente para o Marquinhos. Pode ser bom momento. Olha o drible sobre o garotinho. Felipe, a bola acabou saindo. Jogada aqui pelo lado direito do ataque. Na defesa ali está Ailton. Está jogando com o Paulo Sérgio. Encontrou o Marcelo. Vai fazer o lançamento. O chute direto. O Felipe pedia. Mas ele preferiu o chute. A bola toca no goleiro Cleidson. E é a linha de fundo. Tiro de canto. Com o Nando para o meio. Fez o corte do Marquinhos. Brigou com ela, Felipe. Recupera. Ailton no meio. Chegou o Diego. Ganha. Protege com o corpo. Vai para o chão. Arbitragem apontou. Falta. Do Diego. Ele reclama ali com o Sérgio. Mas ele prendeu a bola com o corpo. E aí a arbitragem apontou. Falta favorável. O time da Madeireiro no meio está. Nando para a cobrança. Pela direita o Felipe. Marcelo lá próximo à meta do Cleidson. E aqui na esquerda está o Ailton. O time do Calixto. Conveniência marca ali no meio com o Diego. Mas ele prefere voltar com o Paulo Sérgio. Agora sim o lançamento para o Marcelo. Marquinhos, hein? Rouba-lhe a bola. Toca no camisa 11. Na briga ali. Com o jogador André Luiz. A bola acaba saindo. É lateral para o Calixto. Marquinhos. Colocou para o Diego. Dominou. Vai carregar. Perdeu. Controle a bola. Acabou. ganhando a linha lateral na cobrança. Nando para o time da Madeireiro. Dois em 11. Que vence até aqui. Pelo placar de 5 a 1. Segunda etapa de jogo. Torcedor. Na bola Paulo Sérgio. Ele faz a jogada. Intercepta Marquinhos. Trabalhou com o Diego. Recebeu na volta. O chute contra a perda ali do jogador. Nando. Acaba saindo em linha lateral, Alex. Antônio Aranda. Daí acompanha a nossa transmissão. Tem você já de ser a Topnet. Internet do destravo. E Maria Gabriela. Estúdio de beleza. Nos altos da Brandadário. Em Bela Vista. Olha o Marquinhos. Bom momento. Da conveniência no centro ali. Pra Darluiz. Bateu a marcação. Volta pra Diego. Ele pode chutar. Chega a proteção ali do Felipe. Ainda Diego. Agora sim ele consegue. A bola bate. Volta. Fica pra Marquinhos no meio. Tentou a jogada em cima do Marcelo. Perdeu. Desce o time da Madeireira. Pode ser um bom momento. Ainda Marcelo. Chega o André Luiz. A bola sai em linha lateral aqui em frente. A cabine da Jatama News. Volta a Dernes com a 71. Nas costas do time da conveniência. Lailton recebe. Girou. Deixou pra Felipe. A bola acabou saindo. Gustavo rapidamente já faz a cobrança. Jogou com o Dernes. Tem aberto aqui. O jogador. Chegou batendo. Camisa número 21. O André. Estava livre de marcação. Mas não aproveitou. Essa oportunidade. Nando. Lançamento na frente. Felipe. Tem a chegada do Ailton. Pra ajudar no ataque. Ele volta. De novo ali pra Marcelo. Recebeu Felipe. Marcelo. Tabelo. A bola tocou no Marquinhos. Volta pro meio. No momento em que a arbitragem pegou a falta em cima do André Luiz. E apita a arbitragem. Fim de jogo. Madeireira 5. Calisto com veniência 1. Madeireira venceu com o Paulo Sérgio, Nando, Wellington, Ailton e Marcelo. Gols marcados por Ailton. Três vezes. Marcelo e Nando. entrou no jogo Elvio, Felipe, Adalberto no time do técnico Breno Rizaldi. Calisto com veniência perdeu e deu adeus ao campeonato com Cleidson, Vitor, Gustavo, Marquinhos e Diego. Entrou o André, Josimar, Derlis, Fabrício e Antero no técnico. O time do técnico Márcio da Silva perde o jogo pelo placar de 5 a 1, Alex. Foi um jogão Armando Loura aí. Cássio William pra cima, décimo SMXB. Aparecendo aí os torcedores do décimo SMXB. Madeireira vai ser campeão. Falou Rafael Antônio Aranda. Pessoal curtindo a nossa transmissão. Amigo Telenauta, Alex Martinez, jogo bom, show de transmissão. Armando manda um salve pra Fazenda Santana do APA. Quer que você manda um salve, Armando? Um abraço aí, rapaziada, todo mundo ligado na Santana do APA. Aí, ouviu um salve do Armando. Manda um salve pro... Tá de brincadeira, né, Maria? Marisa, né? A Marisa tá de sacanagem. Amigo Telenauta, falamos em nome da Topnet, a internet do Destrave. Sempre com a melhor internet de Bela Vista em toda a região. 9, 9, 8, 80, 10, 8, 2. Vem novidade por aí. Fique ligado na Topnet. Também falamos em nome do Bradesco, a agência Bela Vista. Calcarouro, oitê, apanhando a nossa transmissão. Farmácia, drogaline, zelando pela sua saúde. Submercado São Miguel, comercial Estrela, Adel Norte. Maria Eduarda, estúdios de beleza. Os donos altos da Barão do Ladário. Secretários de Obras, Gutierrez, também apanhando. Prefeito Municipal, Reinaldo Pitty. Secretários de Esporte, Celestino Chara. Amigo Telenauta, vamos encerrar nossa transmissão e daqui a pouquinho a gente volta. Beleza, então. Beleza, então. Lê.